Prontos? O que é isso aqui? Pera aí Tem coisa aqui em cima Hum, acho que é a outra seção daquela lá Ah não Agora ele é meio de choque, super choque no rolê Vamos lá Cerca elétrica, mano, só vamos Vou spamar o fira porque eu quero tacar um firag em alguém, velho Ah é, firaga Nossa, ele não deu dano praticamente porque eu acho que o cara se defendeu Deixa eu ver como é esse shotlock aqui Pera aí, não pula não, seu gordo Não pula não Vamos ver como é que é Nossa, folga de artifício, mano, bom, ótimo Maravilhoso Calma Screenstrike Vamos lá Esse grito deles todos é muito bom, cara Hahahaha Pera que o Mike é bom quando ele sai rodando assim, velho Dá um dano legal nos inimigos Só que eles tem que estar no chão, né, aí Senão fica difícil Cura, 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 cura Pera que eu não tenho Nem Leaf Bracer eu tenho Porque eu nunca tive problema pra me curar aqui até agora Então, menos mal Nossa Meu, isso aqui faz um estrago, maluco Que não tem pra ninguém, cara Não tem pra ninguém, velho Essa Keyblade é excelente, cara E-ze-lente Com Z maiúsculo, velho Vamo Ah, que bonitinho Tá com um modelo diferente Parece que agora ele tá com a roupa do Wisdom Form, tá ligado? Tá ligado? Calma, já vamo Ih, caralho Fiz merda Fiz cagada, velho Não era bem pra fazer isso, mas tudo bem Fiz uma cagadinha Cagadinha, cagadinha de Leaf Beleza Calma Calma Meu, é muito estranho É muito estranho você fazer isso porque tipo, os controles parece que ficam invertidos, tá ligado? Um bagulho bizarro Opa Tem um baúzinho pra nós Ah, é ali, ó Ali do outro lado Calma Tá, tem mais aqui Tem mais Ah, o X ele também atira Pelo menos assim é mais fácil de eu ter uma noção Ó Xablau, mano Eu achava que você tinha que atirar nas armas no começo, tá ligado? Beleza Eu não sei pra que serve destruir esses bagulho, acho que é só pra você poder passar mesmo, tipo, não tem nada a ver com a arma Opa Comida japonesa Cebola, velho Cebola cebolada Pronto, vamo destruir essa bagaceira aqui, mano Vamo lá Vamo lá Uma vez que nós chegamos aqui, nós estamos claros Sim Esse é o centro de controle por toda a fábrica Agora, o que você diz? Vamos sair daqui Deixe-me Lá vem o Sora com o computador não dá certo, velho Isso não dá muito certo Rats! O Randall tem que ter falado isso Nada funciona Eu não posso pegar isso? Talvez seria mais rápido para só romper Quebra que é mais rápido Vamo lá Caraca, eles não perdem tempo, eles são doentes, mano Vamo quebrar Vamo quebrar Não tá pegando mão pra quebrar É eu na vida E, sucesso para nós, o Boo era um generador de energia de energia Isso pode funcionar? Você é o nosso MVP, Boo Ok Muito fofo Muito fofo Muito fofo É meio perigoso ficar nessa fábrica com a Boo, né? Ela pode quebrar o sistema todo só por dar umas risadas, velho Ih, lá vem Lá vem Lá vem mais Já escondeu o Sully? Ah, já escondeu Ah, tá Beleza, mesmo esquema, mesmo objetivo, né? Então, beleza Xablau Ai, cara, peraí, peraí, peraí Já vou dar uma abusada nesse maluco aqui, ó Xablau, 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 xablau Caraca, esse maluco é resistente, velho Pega minha mira de staff então, seu otário Vem cá Vem cá, vem cá, maluco, ó Mexe aqui com a mira de staff, mano Mexe aqui com a Wisdom Farm 10.10, mano Ai, seu otário Eu nunca sei qual lado que atira Tipo, quando ele atira desses dois lados aí, eu nunca sei qual lado, ó Ah, eu acho que ele inverte sozinho Eu achava que eu que tava trocando porque eu não sabia, mas ele troca sozinho Ah, cada vez que eu aperto o quadrado eu deixo uma cópia Então o objetivo é ficar apertando o quadrado, ó Lá, tá vendo? Fica uma cópia e depois eles pegam e atiram comigo Que muito louco, velho Pelo amor de Deus Isso aqui é muito louco, velho Isso, quero ver alguém chegar perto agora, mano Opa, opa, peraí, peraí, peraí 30 guard, 30 guard, gente, vamo lá Pera Aqui, aqui, aqui Pega, pega, pega Isso, boa, nada mal, nada mal, nada mal A Buu tá assustada, mano, vamo arregaçar todo mundo Arregaça todo mundo, não assusta a minha Bu, velho Firaga Pega o meu Firaga aqui, ó Ai, 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 ai Navio pirata, faz tempo que eu não vejo isso, hein Vamo no navio pirata, velho É, eu fiz o negócio errado Eu fiz o finisher sem querer Mas tudo bem Já dá um daninho da hora Vamo navio pirata aqui Às vezes eu esqueço de apertar L2 pra trocar de comando Trocar de comando, trocar o finish, enfim, sem estender, ó Nossa, navio pirata Faz tanto tempo que eu não vejo essa bagaceira aqui, ó Tarará Ó, Buu Racha o bico, você tá vendo um naviozão pirata, mano Isso, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, isso Chega mais perto aqui, ó Seu otário Magic Cubs eu acho que eu não vou precisar não É só Tocar uns Fears aqui neles Boa Calma aí, tamo quase lá Tamo quase fazendo ela rachar o bico, velho Poxa, pegando um sapato? Foi isso mesmo? Agora eu realmente não entendi Calma Eita peixe, olha o Sully, o que tá acontecendo com ele? Tá brilhante, bicho? Calma aí que a gente resolve o problema aí Pronto É bom É bom a gente economizar pra usar no último segundo, às vezes, o comando do triângulo Por isso que não é bom a gente apertar sempre que aparece, tá ligado? Você tem que saber usar, eu gostei dessa estratégia Pra mim é uma versão melhor do esquema do Burt by Sleep e do... É o mesmo esquema do 0.2, né? Mas é melhor do que o do Burt by Sleep Ai, seu filho da mãe Chega mais 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 Ih, ficou gordo Ficou gordão, mano Ficou gordão, velho Virou Sully Pelo menos É, tá valendo Era pra usar o Firaga, né, Gabriel? Mas não Esquece de trocar, velho Essa aqui já deu um dano legal Nossa, eu peguei na bunda dele, na bunda dele não dá dano, droga Spring Strike, vamos ver se vai dar alguma coisa Nossa, juntou todo mundo num cantinho, olha que delícia, velho Ah, acho que é pra finalizar a luta, é isso Definitivamente pra finalizar Isso é definitivamente pra finalizar a luta Combo Master, velho Caralho, Combo Master, mano O que eu tava querendo isso aqui, velho? Combo Master, cara Não tem uso, nós precisamos de um grande burro de alegria Precisamos de mais risada Não deu muito certo Nada poderia ter salvado aquela Espera! Ninguém move! Eu derrubo meu contato Eu não acho que o Boo vai conseguir isso, Mike Ela não entendeu mesmo Você conseguiu? Sim, é porque os olhos são tão grandes A brincadeira é que você não pode perder um contato O tamanho de um prédio de almoço Ele tem que explicar a piada, velho Você deveria me fazer isso É É o mesmo que eu estou acertado Zora, faça o FUNNY FACE SPECIAL FUNNY FACE SPECIAL? O que? Se você insistir FUNNY FACE SPECIAL? O que é isso? As caretas dele? Eu entendi a referência Pô, bem mais fácil, né? Fazer isso Eu entendi a referência, quem entendeu? A referência é o primeiro jogo, velho Ih, lá vem o Nagardinho Xambulante Lá vem o Jeco Dê-lo um descanso, Randall Você não vai sair com isso Nós vamos parar de tudo que você nos derrubar Sim! Talvez você vai Ou então, talvez você não Eu ainda tenho um ace na minha esclava A voz dele está esquisita Agora eu te mando destruir eles E aí, filho Não deu muito certo não, hein? Ei, vamos lá Vai tomar uns tapas na buzanfa Move! Move, você estúpido! Parece que o seu ace é um Joker Que um pedaço de droga Não Ei! Não... Só... Não acho que ele pode nos causar mais problemas Kenny! Além disso, nós temos que focar em trazer o Boo para casa Você está certo Se eu fosse vocês eu iria atrás dele Não confio Taca ele em uma porta e queima a porta Ok Vamos embora então A gente precisa ir lá para a galeria Ih... Ah! É o quê? Virou Homem-Aranha isso aqui? É o Venom? Que porra é essa, velho? Acho que ele virou Miranha, velho Pino de riso Ok, isso é um acessório, dá para a gente equipar? Se der para equipar, eu equipa agora, velho Coisa estranha, velho Coisa estranha, velho Coisa estranha, mano Vou equipar aqui no lugar desse porque já é melhor Ah, esse aqui eu posso dar para... Oh! Posso dar alguma vez para vocês, mano Dá para dar isso aqui E para você dá para dar isso aqui Oh! Eu não troquei isso aqui? Não coloquei o Logo Terpim aqui, velho Ah, não, não coloquei não É porque ele é mais fraco Ah, então eu vou ficar assim mesmo O que tem de boa habilidade aqui? Como Master, é verdade Reprise ou Boost Reprise? O que é Reprise, mano? O que diabos é um Reprise, velho? Vai por mais um de AP Ah, não, acho que eu tenho um AP, né? Não, que cozinha? Não sei o que é isso Nem vi esse Cozinha aqui, inclusive Full Course Bônus Sopa, Peixe, Carne e Sobremesa Tá, isso aqui depois eu vou ter que dar uma olhada lá para ver O que se passa na parada Ah, eu tenho sim, pô Opa Beleza, agora eu posso equipar tudo que eu tenho direito Maravilha Ah, você tem o Thunder Boost Já dá uma ajuda Second Chance se habilitou para você Passa preços que você não pode beneficiar só para seus amigos Interessante essa Ok Tá, o Door Vault Eu suponho que seja para... Bora lá, mas primeiro eu vou pegar os bagulhos aqui E aí, minha gente Aonde, rapaz? Aonde, velho? Não tô vendo Lucky Emily nenhum aqui, mano Aonde você tá vendo, velho? Pera aí, deixa eu... Aonde você tá vendo Lucky Emily, mano? Você tá doente? Pera aí Meu cristo do céu, velho, tira esse zóio daqui É oficial, a gente tá bêbado Hey, boa câmera Pera aí Beleza Vamos prosseguir O que é isso aqui? Oxe Cobertura? 30 Guard? Entendi Pera aí Eu não peguei o jeito de mexer sem ter 30 Guard aqui Pera aí, gente Nossa É que eu achei que ia pegar no ar por um segundo, mas não pegou Droga Tá, vamos prosseguir, minha gente Vamos prosseguir Ah, é no The World Ends With You que tem pin, é? Ah, então deve ser uma referência a esse jogo aí Como já teve no caso, né, no Dream Drop Distance, então... Pera aí, gente Vambora que a gente tem que ir Ih, carai, o que que é isso? Ué? Pera aí Blaster Blazer, vamos lá Agora eu fiz o negócio certo Ô caceta, viu? Pera aí, pra qual lado que é? Pra qual lado que é? Tá lá Vamos sair regação com todo mundo Ah, quando a gente não atira, ele vai mais rápido, ó A gente foi na área, menina Ó, essa é a cena que mostrou no trailer, velho Isso aí é na fábrica Nossa, estão destruindo tudo, velho Disregard, Code 835 7216, em progresso Temos visuais em formas de vida não identificadas A causa da conflagração Code 7216 Nossa, vocês fizeram uma bagunça, velho Você tá doido? Ok, vamos pra porta da Boo Cara, olha isso, mano Olha essa visão, velho Tá, beleza, gente Vamos com calma que a gente consegue Pega, pega, pega Isso Olha o tanto de cópia que fica Vamos assim, ó, pro estilo, mano Beleza Será que vai dar ruim, mano? Cara, vai aquele Venom lá Deixa o bizarro do caramba Preciso para descansar Nossa, os carinha lá, velho O pessoal que faz a limpeza lá É, acho que não vai não, meu querido Code 7216 Unidentified life-forms sighted Estes caras são a especialidade Isso aí, mano, deixa com a gente Deixa com a gente, fica de boa Ai, minha bunda, minha bunda Springstrike Nossa, até bugou dentro da gente Vai lá, volta pra cá, Mike Volta pra cá, pega ele aqui Pega ele aqui Firaga Ai, minha bunda, minha bunda Deixa eu pegar ele com o firaga Agora certeiro aqui na cara Agora sim Isso foi um firaga bem firagado Ai, sai, sai, sai Chablau Chablau, chega aí Carai Errei feio, mano Fiz um combo aéreo sem não ter ninguém no ar Pega, pega, pega Isso Vai dar um Finch mesmo É o que tem pra hoje, né? Firagado Gostei dessa palavra, firagado Ó, level 22, hein? Tamo bem Tamo upando bem aqui Será que tem algum truque fácil pra, tipo, você upar no jogo? Todos os jogos do Kingdom Hearts tem Qual será que é o desse aqui? Ih, coisa errada, coisa errada Ai, 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 meu rabo, meu rabo Tá de boa, gente, tá de boa, tá de boa Trigger de maluco Trigger de maluco Valeu, agradeço É nóis É nóis Ok, vamos vazar Ahn A gente precisa chegar no Door Vault Vamos lá, então Vamos lá, que eu sinto que as coisas não vão ser tão fáceis quanto parecem, não Beleza, é bom que a gente liberou o Atera agora, né? Eu acho que, como o Thunder eu mal estou usando Eu acho que vou voltar pro Ater e agora vou equipar o Atera Vai ser melhor Porque aí, pelo menos, eu vou ter alguma coisa que eu uso O Atera, ele é uma magia que lança, pelo menos Ih, caralho, lá vem, ó Tá vendo? Vou tacar um Atera aqui, ó Aí, ó O Atera é bom, pô Dá um dano legal Entendi que você segurou no cano Parabéns Não pegou bem, mas enfim Vamos lá Customize Shortcut Esse aqui eu vou querer o Atera Beleza, perfeito Já estou ganhando uma comida japonesa aleatória aqui, mano Tá lá, velho Vou usar no último segundo aqui, ó Pronto Na verdade, pelos trailers eu achava que a polícia estava atrás da gente, tá ligado? Mas não, eles estão com a gente, pelo menos isso Chegamos Chegamos pro rolê Chegamos Segura Segura, bicho Segura Pronto Caraca, eu não usei os limit mais, né, velho A gente tem o Detona Half aqui, eu nem usei Pera aí Ah, eu preciso ter o Preciso ter o MP no máximo Pô, eu nem vi o Detona Half, cara A gente liberou ele, eu nem vi Quero ver como é que funciona, velho Quero ver tudo, tudo, tudo Será que o Detona Half é um puta de um Summon Bom? E a gente tá aqui moscando Pega, pega 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 Pronto Maravilha Calma aí que eu pego você já, velho Ah, tem você ainda? Então, segura aí Segura minha água aí, mano Segura Agora vou fazer o seguinte, eu vou curar nós Porque aí depois eu fico pelo menos com o MP no máximo Aí eu já vou e Summon no Detona Half Oh, o que você tá fazendo aí? Você tá louca, velho? Ah não, a gente tá indo ao contrário Ainda bem que a buta vai ir pra Vizak, senão a gente ia se lascar aqui Vamos chegar aqui com o Steel Like a Tarzan, mano Se não for igual o Tarzan, eu nem quero, tá ligado? Agora a gente vem lá com a Ninja aqui Pera aí, a gente tem três especiais pra usar? Caraca Vou pegar todo mundo aqui com o estilo Agora a gente vem e pega todo mundo com o estilo de novo Pronto O Mike até upou depois dessa bolada nos caras Oxe, Maria A câmera ficou doida A câmera ficou doida Opa, sobe aqui Ih, aqui é Corrimão Vamos subir, vambora Olha que louco, mano Que louco, cara Pera aí, vocês eu já vou pegar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Quando tiver um monte de inimigo eu Summon no Detona Half Porque a gente tem ele e os Dream Eaters que a gente já viu, né? Que é bem legal, por sinal, os Dream Eaters Tem que usar mais Summons, velho Eu chamo de Summon, mas na verdade é que eles chamam de Link, né? Enfim, é a mesma coisa Damascus Pô, de Damascus, velho Ó, escalando, escalando o bagulho Pra onde, velho? Então vamos, velho, vamos dropar, velho Ah, ah, olha isso, velho Meu Deus do céu Like a fucking boss, velho Já chega a rega... Ah, eu acho que esse era um dos bagulho que quebrava quando você caía de uma altura Mickey Circus Ah, uma curiosidade O Tejeira, ele comentou isso comigo Esses joguinhos aí que a gente tá liberando Dá pra gente jogar nos nossos celulares também É... não sei como Não sei se é algum... algum aplicativo que você tem que baixar, obviamente, deve ser o caso Mas sim, dá pra jogar isso aqui nos nossos celulares, velho, eu vou ver depois Que da hora, mano, dá pra jogar os joguinhos no celular no nosso celular, velho A maior Inception que eu vi na história, velho Então aqueles que tinha no Olympus eram no mesmo esquema Que tinha um negócio lá no Olympus que era embaixo de uma queda alta A gente quebra fazendo isso E aqui eu imagino que a gente suba de volta Mas eu não quero subir, eu quero continuar Vou encher todas as vidas aqui Ixi, lá vem É agora, é agora que a gente sumou no bicho Vamos ver Inclusive eu não assisti aí do Ralph quebra internet Ralph invade a internet, sei lá Vamos lá 8-bit Blast, vamos ver Ó a música, ó Que da hora, velho Nossa, ele tem esse visual, mas retro, velho Tá, o que a gente tem que fazer aqui, ó Tá, quebrar Construir Rush Dá pra atacar os inimigos, dá pra rushar Cara, não sei o que que eu tô... Pular É, dá pra fazer 3 comandos Os caras parecem que eles estão ficando travados Ah, dá pra escolher ali embaixo, velho Dá pra escolher ali embaixo os negócios pra construir Ah, tá, eu vou ficar rushando os inimigos, é o que dá pra fazer, né 8-bit Blast, depois acho que quando eu dar o finish vai fazer alguma coisa absurda, né Vamos ver, finish Detona Uau Que delícia Pera aí, calma aí que eu tô indo Splash run, velho A gente vai acabar com fogo desse jeito aqui, ó Vai acabar com fogo assim, mano Isso Assim a gente acaba com fogo, ó Puto, pior que apaga mesmo, olha lá A gente apaga o fogo mesmo Caralho, rapaz Eu acho que essa é a pegada do bagulho Então, é por isso que a gente liberou o Athera, a gente tem que apagar, velho A gente tem que apagar com o Ather o Athera, enfim Olha lá, apagamos mais um Vou apagar mais esse Apagar esse Apagar tudo, velho Pera aí, calma aí Isso aí não tá apagando mais? Calma aí, minha gente, tô tentando apagar o fogo Acho que parou de apagar, hein Ih, caralho Pera aí, tem esse babaca aqui Vou apagar o seu fogo, maluco Tá com fogo no rabo, hein Pronto, tá lá, velho É no Union Cross Ah, a Fernanda falou aí É no Union Cross que você joga os celulares Bacana, depois eu vou dar uma olhada nisso A gente liberou o Simba Rapaz, a gente liberou o Simba, velho Tá? A gente liberou o Simba Ai, meu Deus, que lindo Aquele leão maravilhoso, gostoso, velho Da hora, depois eu vou testar o Simba Já tem mais um pra testar, velho Mais um, cara Do nada, tipo, tá o Simba aí pra você Já que você usou o Detona Ralf, pega o Simba agora Ai, eu adoro esse jogo Hakuna Matata, velho Nossa, vai explodir o prédio, velho Vai explodir o prédio Caraca, ferrou e ferrou hard, velho E aí, mano? Oh, ótimo Essa vez nós estamos realmente stuck Sully, você tem ideias? Só dê-me um segundo Nabu é ela mais inteligente que nós todos juntos Só observa Ainda bem que o Sully conhece a Fábio A Boo ainda mais, né? O que? Espere um segundo Eu pensava que nós estivéssemos indo direto para a porta da porta O único lugar que essa porta leva é para o tanque de couro Hum? Você certeza que você não tem uma ideia melhor? Não se preocupe, Mike Só confia em mim Adoro como ele só pega o Mike e põe para o lado Então tá, Mike Senta lá, mano Tá, vamos lá então Vambora, velho Vambora, velho Olha que louco Não sei onde que a gente vai Mas só vamos Putz, tem mais um gordão aqui Tem mais um sapo gordo Não dá nem para usar magia, mas Só para dar uma curada É, o Leaf Bracer a gente já tem Porque eu não tomei hit aqui Então tá tudo certo Mirar Staff É, o dano da transformação não é tão grande quanto a outra Keyblade lá do Toy Story Mas, rapaz Que a Keyblade é forte e é É, extremamente forte Esse aqui é um absurdo de forte Ó, vai matar E o Pain ainda por cima Nossa Tá lá, mano, rapidinho Triplo Rush Ai, a gente tem também o Combo Master, né Então a gente pode combate mesmo que não tenha inimigo Esse é útil pra caramba, velho Eu tenho bastante certeza que o Magnus não acabou acabando com isso Eita Aqui Isso, ele é um gênio O Mike só observa a genialidade dele Espera um segundo É a porta da porta Sim, o que eu te disse Claro, bom trabalho, Sol Não Seriamente Se eu não sabia melhor Eu diria que você realmente caiu o lugar Obrigado Obrigado, Mikey Tudo bem Não há muito mais Carinha de bravo Carinha de bravo, velho Não acha Tá dando tudo certo Ele não é mais muito longe Vamos cair aqui, ó Com o estilo, mano Ah, não deu pra cair com o estilo, brother Ah, vamos ver o Simba então, né, velho Cadê o Simba, mano? King's Flare Vamos dar uma olhada Vamos ver qual que é a dele Olha esse leão majestoso, velho Caralho, gente, monta no Simba, velho Olha o tamanho desse filho da puta, velho Caralho Caralho Firaga Roar Firaga Roar, Firaga Leap Meu santo Cristo Olha esse leão majestoso, finish, mano Olha a música que toca, velho Tô ficando até arrepiado aqui Caralho Mano, eu só não grito porque eu não posso, velho Caralho, Simba Meu Deus do céu, velho Que arregaço bonito Não, isso aqui foi sensacional, velho Vamos concordar que isso aqui foi fantástico Melhor Summon Melhor Summon Melhor Summon até agora, velho Cheio dos Firaga, mano O maluco arregaça Nossa, tadinho do bicho O bicho vai sofrer agora, hein É o Mike virando uma bola em cima dele É a gente batendo no rabo O bicho tá... Será que tá uma beleza? Pedro, tá... Oxe Tem simbiose aqui, hein Não sei Simbiose do Venom É, mundo do Homem-Aranha no Kingdom Hearts confirmado, velho Plot twist Vamos lá Será que agora a gente vai pro boss? Tá com cara mesmo Nossa, tá cheio de gorfo no chão A gente vai achar, relaxa Eu preciso de dinheiro, preciso quebrar umas coisas pra ter dinheiro Gente Bora, vai Tira uma foto Que linda, mano Vocês são lindos, velho Uma selfie? Como é que vira mesmo? Ah, tá Selfizona, mano Selfizona Pronto Coisa bonita Eu gosto de registrar os momentos, eu sou assim até na vida real, velho Vamos lá Foto pro Insta-LOG Hashtag assustador Ih, chegamos Chegamos, hein Chegamos na sala das portas Todos procuram a porta da Boa Oh Randall Você não aprendeu sua leitura com aquele fiasco de pedaço de pedaço de pedaço? Oh Eu aprendi muito Oxi Doutor Octopus, é você? Não vai não, Mike, vai dar ruim Espera, Mike Algo é diferente Oh, por favor É apenas mais duro Não é não? Cara, o Randall, o Randall tá safado hoje, hein? Tá causando pra caramba, mano É um grande E num bem feio É um bem feio, por sinal SANTO CRISTO O que que é isso, velho? Mike É hora de chegar e deixar o susto sair É hora de deixar o susto sair Tem um monte de tubões, só que é a companhia, só que é a fábrica, ai já comecei tomando um cacete no meio da cara, na moral, esse cara já tá me tirando, mal começou e já tá me irritando já, simbiosas aqui, cheio de simbiose, cheio de simbiose, tá cheatando demais velho, dash, dash, eu imagino que tem que quebrar o esbador dele né, vamos lá, nossa eu vi alguém rosnando aí hein Sully, gostei de ver, opa, pega ele agora, pega ele, só na cara, só na cara, só na cara, ai cacete, qualquer coisa eu vou usar simba, simba, vem em mim velho, é com você velho, é com você, leãozão da porra, vambora, vambora, vamos sair pisando velho, filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta, olha que bonito ícone dele lá embaixo velho, só assim pra eu dar algum dano nessa de cima de gosma velho, e ele recupera um pouco do HP também, então isso foi ótimo, olha, finish, 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 xablau mano, xablau velho, já deu um danozinho legal já, bacana, flare force, dá pra usar, ah não, usei o negócio errado de novo, merda, e perdi o flare force né, lógico que eu perdi né, eu sou um cabeção velho, mas tudo bem, não tem problema, a gente recupera, meu como é que eu derroto essa criatura velho, do demônio, vamos, Maximus, não é o cavalo dessa vez hein, vamos pegar ele pela lateral velho, de resto ele fica arregaçando a gente, ai carai, meu cristo, que caralho é esse velho, nossa mano, isso vai dar uma merda, caralho mano, o que tá acontecendo velho, screen strike, screen strike, vai, vamos ver se vai dar alguma coisa, sim, 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 a gente tá ferrado, errado, errado, cara, essa bolotona aqui tá embaçada hein, o chefe tá difícil mano, deve ser o chefe final do mundo pra variar porque, pra tá treta desse jeito mano, ah lá, dá nem pra me mexer velho, tá deixando um woke em mim velho, isso, eu acho que tem que quebrar as mãos dele né, não, ah lá, vai voltar ao normal agora, ae, ai caraca, nossa, ainda bem que o dodge roll me salvou aqui, ai seu filha da mãe, opa, consegui bloquear, consegui bloquear de novo, essa eu não bloqueei, ai meu rabo, cara, tô sentindo que com esse chefe aqui vai ser só, só na cheatada velho, o bicho não, não para velho, não para quieto, né, viro de staff, sei lá velho, virou Benji em Tank Machine, pois é velho, nem o Simba deu conta mano, a gente tá embaçada, vou tentar usar a coisa certa agora, pronto, Spring Strike, vai, caraca velho, deu uma gemidona na bunda dele, agora gostei, e agora não gostei não, agora também não gostei, beleza, caraca, ele é muito treta velho, não para, mas pelo menos ele tá indo embora, vai embora, vai, torre do demônio, ah, um filhote de cruz credo, rage form, puta que pariu, só vamos velho, seja o que o God quiser mano, ele tá rápido, também tô rápido, também se virar uma gosmona, ai caralho, e eu não vou usar o risk charge aqui nem fudendo, senão eu definitivamente vou morrer, deveria nem ter usado o rage form, o Fibon Berger, vamos lá, obrigado Donald, te amo, te amo eternamente, cara, o bicho é resistente, é foda pra caralho, ó, os fogos já, já dá uma ajuda boa aqui ó, Firaga, boa, peguei certeiro, mira de staff de novo, chefe desafiador mano, bem desafiador esse aqui, essa gosmona gigante, os mosdjones, velho, coisa estranha do caramba, isso, comba, comba até o fim da vida, comba que tá bom, comba que tá uma delícia, cara, ih caraca, lá vem, lá vem, lá vai ele de novo, será que eu posso atacar ele? Será legal se eu pudesse atacar ele aqui, né, se você se achar grande eu sou maior ainda, seu otário, aí ó, só o tanto de mão, velho, screenstrike, caraca, a gente derrotou quase todas as mãos, velho, quase todas as mãos foram pro saco, viado, ó, foi metade da sala, ah, a gente pode atacar ele direto daqui sim, porra, ó lá, a gente tem que atacar ele direto daqui, né, pelo bicho, é que eu vou ficar, ai, pera, calma, pera, ai, 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 não sei nem o que eu fiz, mas eu fiz, eu ia usar o shotlock e mudei de ideia de última hora, tá bom, tá bom, tá ótimo já, foi alguma coisa, ai, filho da mãe, gra Predator Staff, agora a gente acaba com ele, se der certo a gente acaba com ele agora, vamos, vai, vai, vai,EM, vai Mike, vai Sully, vai pra Teta, vai Donald, vai todo mundo, ai, cara, lá vem de novo, ele sempre vai, ele sempre dá, tipo, 3 ou 4 dashs, E depois solta o foguinho E aí, ninguém vai me curar mesmo? Sério? Sério isso? Ai, meu rabo! Não sei nem o que eu fiz, mas eu fiz, beleza Beleza, pelo menos agora a gente tem os Queen Strike Já dá mais um dano Já tem um pouco de MP Ih, caraca, lá vem Agora deu ruim Na verdade nem tanto se a gente fizer a coisa certa Só vou começar atacando ele Ai, seu filha da mãe Calma Calma, deixa eu chegar perto dele Ele é meu, ele é meu Ele é meu Ele é só meu, esse Venom ambulante Vira, Staff Chega aí, Venom Chega aí, Venom Nossa, eu imagino que uma batalha contra o Venom seria um puta de um pé no saco aqui no Kingdom Hearts Não quero mais ver... Ah! Não quero mais ver Marvel não Pronto Consegui até um cura, velho Essa treta foi intensa Foi intensa pra caralho, mano Isso é louco Isso aí não é um tabu depois disso aí É, lagartixa feia Dá uns tapas nele, por favor Olha lá a porta dele A porta que a gente quebrou dele Entendi, entendi tudo Mais fácil, né, porra Pegou! Nossa, fiquei até arrepiada Ih, lá vai Segundo round Ah não, agora a gente nem precisa jogá-lo Ele só vai Pelo menos agora ele vai pra um lugar, tipo, livre e espontânea vontade Eu acho que é engraçado, engraçado Quanto mais que você vinha, o engraçado é engraçado Ah, você... Não Encontre suas férias estendidas Vocês clãs vão ser desculpados Quando eu encontro meu caminho de volta, e eu finalmente vou levar esse lugar Não, 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 não É a mesma família É a mesma família É a mesma família Vem cá, você Vem cá Tem um crocodilo na casa E aí Tem um crocodilo na casa Tem um crocodilo na casa é bom, né Só precisamos fazer uma última coisa É, espere, eu tenho uma maneira de trancá-lo lá fora Como a boss Mais fácil, né? Agora a única forma dele voltar seria por outra porta O que é bem possível Mas... Tá valendo Pode jogar fora essa porta? Joga, né? Aê! Deveria ter jogado pra quebrar de novo, seria mais legal É, até que deu pra brincar bastante com a Boo Agora é um final mais legal, né? Um final mais bacana Ihhh, ainda tem Ihhh, colar Aconteceu alguma coisa Eu achei que ia acabar tudo tão bem Mas acho que não Caraca, o que será que deu? Foi um membro da organização que chamou E isso a gente já especula, né? Quem é você? Quem é você? Eu tenho que dizer Não, o Vanitas O que ele tá fazendo aí, velho? O que você tá fazendo aí, seu desgraçado? Esse aí pra quem não sabe é aquele cara que parece o Sora Ele é igualzinho ao Sora Ele é igual Ele é igual a raça de emoção negativa Que a gente vai encontrar Para a última vez Nós já paramos de fazer isso Você? Então como você explica isso Cheio de grito Como você explica isso, cheio de grito E o Unversed E o Unversed Colegou o suficiente Escreve e tristeza Para reconstruir Sim E a toda vez Eles estavam trocando nossa companhia No processo Mas Mesmo com toda essa emoção negativa Então foi assim que ele voltou? O coração ainda é incompleto Deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês Pelo que eu entendi Parece que ele voltou Porque O que o Mike, o Sully E os monstros faziam No Monstros S.A. Que era assustar crianças E Encher esses Esses tubos aí de grito Essas emoções negativas Trouxeram o Vanita de volta Então tecnicamente Quem fez isso Foram os monstros Trouxeram ele de volta Eu acho que foi isso Foi o que eu entendi Pelo menos Eu preciso de algo mais Rapaz! Que doido! Eita! Nossa! Que cara grosso! A metade de mim que dorme no seu coração Ventus! Eita! Peixe! Ventus! Que lugar estranho para se desligar Ele quer pegar o Ventus Você insuficiente O que você está falando? Dá um tapa na cara dele Você não lembra Quando você era pequeno Você formou um vínculo com um garoto chamado Ventus Que se juntou no seu coração É, que mostra lá no Birth by Sleep Ele está dizendo que um dos Ah, eles lembram do Van Sim Como isso é possível? Sora, o pessoal aluga o seu coração como hotel Agora Você vai voltar o Ventus para mim Sério isso? Donald! Goofy! O rei nos falou sobre isso Ventus não conseguiu derrotar o Vanitas Ele não derrotou o Vanitas Um acabou com o outro E o rei disse que o coração do Ventus nunca voltou para ele Meus amigos são fortes Eita peste Eita peste Eita peste Eita peste Se descanso Saia Aficurado Aficurado Ihhh Ihhh Oooooooo Ooooooooo Oooooooo Ooooooooooo Ohohohohohoho Sai Oooo Ai, meu velho! Caralho! Caralho, velho! Nossa! Parece que eu não esperava, velho! Isso foi incrível, velho! Isso foi genial, velho! Mano! Caraca! Genial, mano! Eu sei o quão emocionado que você estava para vir a jogar com o Mike e a Sully. Desculpa que você nos pegamos dentro disso. Ela está feliz! Você é muito assustador com essa face! Você é muito assustador! É claro, eu acho que ambos são assustadoras! Ah! Ok, Boo! É hora de ir! Vamos encontrar um pouco, filho! Meu Deus! 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 Que coisa fofa! Eu te vejo, filho! A Blue é a coisa mais fofa do Universo! Que fofurinha, gente! Que fofurinha! Que da hora, mano! Eu não imaginava que eles iam acabar com o maluco dessa forma aí. O bonito se lascou, velho! Foi lá para o Acre, mano! Não vou mencionar. E, na verdade, foi bem legal ter uma pequena aventura para o antigo tempo. Sim, o voando e o caindo. E, ei, não vamos fazer aquela pintura de novo. Mas nada como esperar para nossas vidas para conseguir o coração. Eu tive um ótimo tempo! Donald, tudo que você fez foi compreender! Só reclamou! Só reclamou! Só reclamou! A porta sempre aberta! E talvez a Blue possa nos acompanhar! Oh, ai eu gostei! Da hora, mano! Muito legal, velho! Muito legal! Eu ainda tenho as melhores ricas! Feliz exterminando! Obrigado! Obrigado! Eles me preocuparam muito nesse mundo, velho! Contra o Vanitas, velho! O Sully arregaçou! O Mike também, lá com as portas, velho! Nossa! Sensacional! É isso, gente! Fechamos, então! Monstrópolis, velho! Foi um mundo um pouco mais curto do que os outros, né? Happy Gear, mano! O poder do riso! Edge Claws, Twin Yoyos! Tá? Essa Keyblade eu definitivamente vou querer ver depois! Uma Keyblade bonita pra caramba, velho! Ó! Tem o chapéuzinho também do Monstros S.A. Foi bacana! Foi bem legal ter explorado esse mundo aqui! É... Não diria que talvez foi o melhor mundo, mas não deixou de ser bom! Tá ligado? Eu gostei bastante! Todos os mundos até agora eu tô gostando bastante! Eu ainda diria que talvez o melhor... É, se bem que a gente não explorou todos os mundos! Todos os mundos foram bons! Eu não sei qual é o melhor! Não consigo sentar aqui e falar qual foi o melhor! Enfim! Vambora! gutang înfim! Huuuunnnnnnnnnnhhh! Não é! Queroodus ir au ro Leymar de la darkness! N�! C� valuable! Cô po removede usted cu casa la lãderse! Cae aí, tụi que hacer algo! Se n Hindi tụi featured on Bringgy's Rilum the Darkness. o mismo yo l Pil bye! She's a reacaçãs bonita! Isso aí, a gente completa a nossa missão, não tem problema não Esse berro, velho Opa Não, não era Que dó, mano, fazer isso com o cara Opa, novidades, vamos ver, novidades O grilho falando está extremamente esquisito em HD, mas no bom sentido Descobrimos uma passagem Vou ler exatamente o que ele escreveu Eu descobri três corações únicos dentro do Sora Um é o Roxas O segundo estava com o Sora por quase tanto tempo assim E o terceiro ficou lá no Sora por mais tempo É um hotel de coração O Sora tem a memória dos três Eles É o Roxas A Shion E o Ventus A Shion está aí dentro também, será? O Roxas O Roxas mais dois É o Roxas O Ventus Será que tem como agendar no Trivago o coração do Sora? O Roxas Deve ser baratinho Sora Você sabe quem o terceiro pode ser? Nossa ideia Nem eu sei Óbvio, né? Ei, isso não é relacionado Ai, que legal A química deles está muito melhor nesse jogo Cada vez que eu vejo eles zoando um ao outro O outro eu vejo que está muito melhor Uff Maravilha Será que vai ter mais coisinhas aí para vermos? Uh, mistério Uh, tem mais coisa aí Um das trevas Eu não posso mexer o sentimento Que essas waters toucham outro shore que eu visitei Aquas waters Aquas waters Quanto tempo você não vem aqui? Uff Você ouviu de elas? Aquas waters Aquas waters Sim, elas são bem lindas Um crio muito longe desta terra Estão trocando uma ideia Alguém vai vir por mim Vai demorar, hein? Vai demorar. Livre, parece que não continua linda. Ué? Ih, carai! Ih, carai! Nossa, como ele está diferente. Vocês viram o cabelo dele dando uma endoidada? Como eu tive. Mas... Você pode reconstruir memórias. Você fez com o Sora. Eu acredito... Você viu as memórias das meninas. O que é sua questão? Onde você colocou a menina? Que menina? Muito bem. Se você não me diga aqui... Otário. Eu acho que... Você deveria ir. Um guardião perdido da luz. Você espera aqui. Para o rei e seu fulgão. Lá vem o picudeiro dele. Nossa, tomou uma na barriga. Onde está a sua mão? Não precisa. Vai na mão mesmo? Eita! Vai mexendo com a bicha. Não mais. Eu vou ir. Você é inteligente. Ainda estou te chamando... Incendowise. Pobre. Eu não devo te deixar sem nada. Pobrezinho. Eu não devo te deixar sem nada. Sério? 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 Eu não sei o que falar Estou sem palavras O que foi isso que aconteceu? O Chip recebeu uma mensagem do Merlin Sério? 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 Sério, Sara! Sério, Chip! O Merlin nos precisa para algo? Sim, acho que tem algo a ver com algum tipo de livro Ele disse que ele vai ter uma copa de tia enquanto ele espera para você Uma copa de tia? O quê? Oh, não! Ele disse tia, mas não disse nada O Merlin está esperando a gente para tomar um chá com ele Ele é um bizarro duro para apoiar De qualquer forma, mensagem é feita Ah, o Merlin falou que ia falar com a gente Acho que ele pode estar tomando chá Hum, Twilight Town? Se você fosse ter uma copa de tia Você não queria ter o melhor restaurante? O melhor restaurante, é Claro, claro Então, Twilight Town Caramba, quero ver o Merlin HD Deve estar lindo esse mago com a barba gigante Beleza Esquema aí para o restaurante Ver o que está pegando lá Ou para o mundo do Frozen Não sei o que o jogo vai nos optar aí Mas, cara, isso que aconteceu com a APA Mano, eu fiquei chocado Eu estou até agora Eu não tenho mais o que pensar, gente Eu sei que na próxima parte a gente vai ver o que vai acontecer Caraca, a gente acabou de ter um BOOM E aí o jogo, ah, tá bom Prossegue aí, prossegue Que vai dar mais merda ainda Entendi Obrigado Valeu Nomura Obrigado